A CIDADE NO BRASIL 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 clique lá se 60 combiê e pi môn ki like e o pala e sou ok môn ki labo live-lã 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 sona que eu vou amarei portant que vou amarei portant e jackou jambi dou nou sa jackou chage espécial mô e mê mê e no qual palê e mê si gilene sou gays môn ou cabecuia vêmann ou gengou a pawei toucou metiou menú te vini pou rezon não te juje bonho de fãn passe live a sua membre no papo vete na pressão koupilho de sapo de impunziu live lá apretilha na placa palha e a placa palha e lavela live lá apretilha apwé ontita apwé quelques júbio bala apwé sangue confiante live la leste a passe na edil e fa se lê mais lágrima ap lá pou ปerman estamos agradecimentos na postura de sopa e porque as pessoas RUSSANO elas estão監ando nessa casa são muito mais cor Prayer connectando com pessoas comeday uma maneira de comprar outras pessoas não Jews acham, não conseguem são pessoas que já estão tornando já estão funcionando desde nãoلة for other periodísticas não há dinheiro é que... não sei você não sabe se passe realmente se concentrar com a gente que disse a tudo que deu a fonte de novo e por vídeo no lagu no panache ou a leu sissão prém sissão bague ele savine ferre savine fédica olé com monguidão lady combina com a monté para mim que foi bom e to force é margarida e vila gabi evito bidam boli men e tombe a pata gel by muito não consenso não jenho que não contribuí avec chanel a cabra dia api mou contribuí a ver no e no bacana se espantulhe no messi gays mesi poulos la gaysipoa vraiment bonkou no ipotente ou sofá na mão masalha chanel a no igote chale a balicap moutique a ponte chanel a ponte turbiti so na privé petit pátio pa ok gays mesi mesi apresiça a tout moun neti a balai la salida no jezi samina cara bomso a minha mãe e se não a capa a mãe mas eu vou lá para a mãe e se não a capa a mãe daí o meu problema consa consaia como um comum comum capso que eu vou apoiar de lá sofrinha fila magia amada de samba me sidi que é como no cap e mwятigre de mimera em mim e o momento que é tipo fantasia para salido no corpo disse que para mim mesmo que aquilo a venha do men que para chamar um vídeo no mesmo mesmo sem 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 apresenta e gêmoni com famílão paque mesi e gêmoni depois do papo se sou instagram e amanhã a finir ou se tudo foi a janela balanço la letra consenha após a vini kia pete avó ane a finir se tudo foi a chalei a pabc e chalei a ou e chalei a pabc e na pali já sou um breve a ver que um condenado a primos o tic-tac-tú savi no rancor kecmo keyway video no e é formato com de fãmisa é o lariali suto do tombe da môno de marivir ok bonso as amendi bonso a jina da bala ok elizabeth Yanta Elmide Ok guys, canal Guys, tanco, ok Dennyaman, ma comece Nam na comece Avec live, avec Podio d'abord Parce que gan pil moun Kapsuive, peut-être Problema efe ou pa ka achete Gen moun Gen moun Yo gen doan ou lot kote Si tu gan pil moun chile Kap goumen pou yo achete Moun Brezil E tanco moun Saint-Domingue Moun lot kote ki bezon achete podio Vremen, ki swaf sa E bref Kon gen tout petit kontraryete E puis tout Problema efe ou nan Gen moun ki anvi achete Men jambay yo ya ou Gen moun pa ka achete Si moun ka konpren sa Mou korele Me lo va dim Le bon Moun kote korele yo Moun pou sen domen Bref guys Tanco E Non gen yon gro rabe Non gon sel Anko na bay Non konen Non patan pou fe li non Men Non ven juje bon Ab gen Ab gen Black Friday Si tou Tanco moun ki Haiti Tanco moun ki baye Ki kendo akanti Jan Yo ka konen de Black Friday la Bote Si yo bezon de esplikasyon Nou ka abade tout viti Tanco Black Friday la gaye Se Pi fo store Pi fo kote Bagay yo Yap mete Machan dijo Tout sa yavvan Nan ou pri Ba Yap mete Nan ou pri ki ba So Bataje live Bataje 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 Yan moun ki di sa So Nou vin jeje bon Nou di kon sa Ok Pandan vien Black Friday la E pi nap Tu Mete nou nou Mem Tou son store Nou ye tou Nap mete nou Nan Black Friday la Se ke Nap Mete podio Nan sel Nou tem Defen ek So ba Ou sel Nan Pou fet Mwen Bel ou Te balil Mes ami Moun yo Koupe Moun yo Koupe Moun yo Koupe Moun yo 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 Achete l pan Gen moun ki Prel pa Go Gen moun ki Prel pa Douzen Gen moun ki Prel pa Dis Gen moun ki Prel pa Set Gen moun ki Prel an Prel guys Moun yo Moun yo Moun yo Moun yo Chake nou So bref E Nda swete Nda swete Bon dje Bon dje Si moun yo Si moun yo Reve nan de Nou menm je Ankor Abe di moun yo Koupe Souf nou Men Sa pa Kany peche Gen moun Se nan moun Moun sa Pou moun Profite Achete Nan moun Moun sa Si yon Pap achete Ou ka Toujou Achete So men Si toutfoy Lou el bon Pandan podio Nap meti Podio Nan Pap Oui E se deni Pou ane Pou ane Se deni Se deni Se deni Se deni Raben Ap bay Paske Non baka Non baka Ki bal Raben 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 Ane Deja Fini So nan Bay Nap tou Bay Moun yo Etren Se pou Black Friday Ok So Moun sa Tou podio Ap Non Pi Normal Ok So Mbe Zon Kon Nou Pradzim Kile Raben Ap Koman Se Eske Nou Kote Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sa fê nou vindo sabonê pou prepare a fê ou pou kakran na abé, ok? So, lê nou fê rabé, podi, ou parete, kom je di nou, pi pou podi mwen, ou ale, si tu podi bouda, podi wet gain, sa pou pran pwa, ou podi visaj, sa mapser vien, guys, ou parete. So, ou ale, se retoune, vin retoune a zero, nou konenba yon se podi nan si rel, lem relev machete, moun nan te kato fê ou sel tou, i te fê ou sel, so yo pren tout podi li, pa gen, so se le fe la refe, so sa vin fê pou mwen te an pil, pou m ton podi yon, en den bi ou go yo pou mwen, so si sa pê sa. So, na foun lak sel anko, guys, ma ban nou, mou kou kon dat nan, ma pche ke ki dat, anvan live nan fini ma pdi nou ki dat, en den avou sa, prepare la jan nou, pou nou ka achete, ok? So, guys, tan kou nou deja konen, podi se podi naturel, e, mou pa bris yon fê pa, mou konia, mou pa pari de podio, mou pa bris yon pa pari de podio, pas ke nou e avek zenou, e, nou tande, nou tande bris, bris podio sa va fê de yon, yo fê de ga, yo fê de ga, podio pa lé koutet, chou konia la, se mou mou pou m jesdi, podio ap disponim, e pi mou men, mou fe men diol, mab di podio ap disponim. Mou pa rancou, moun ka ap seve avek, podio ki pa ren men podio, si tou pou, an, sa pou kon kwa nan tout kon, guys, nou gen ou nou vou, li vreman go, he, he, mou te di mba la pou bre an, e, anko, pou kon, pou pou mba, pou mba go si nan tout kon, mwen, oh oh, le bay sa avine, le pou sa avine, mite el man ren, men, fê un semen nan li, le, koniam, nou bayan go sem, mwa maf toro go, mje sispan, yem sispan bre li, but li vreman go guys, li pa gen men go, avek sa, pa gen go an, men, li go, matan le nou wè, en den, i gen debare, i gen chokola, i gen vanela, se debare difiren li, sa e pou moun ka pangose nan tout kon, son ap chen ke mou de e a tou, bod m pou kokon ne pas, sa de e a vreman mye, on ju e, an, pou de la, pou de lop a besun feran yon, ou kab, met el nan ne pod bay, bon, ou potre, ou potre, nou koni sam fe mpren, moun pa se men nan li, epi manje, i bon men, jake, ou kon mwen letazel, letazel, nou gen moun nou vou koud, ok, sa se pou moun ka pangose nan tout kon, ou kon tout moun, moun haiti ap kon sa mak pale, a moun ki sota haiti, wain letazel, i preske gen go letazel, i preske men jam, ou jesman, ou kam baray, li, nan se kodam de baray, li, li go, sa se pou kousi, ou koni, ton atan nou jen sa, nou koni, sa na fer le chèche, en den tout an, pas se ma vann, kon sa tou machite pou mwen men mwen, mwen esayye, si mwen bon pou mwen, mwen vini avel, en den map chanje, se kon sa mwen fe, machite pou mwen, en den machite pou mwen esayye tout, oui, pou timoun, nou te mande yo diye, non se pa pou timoun, garson avek fi kabrel, non, pou dlan garson avek fi kabrel, li, se pa pou timoun, nou gen pou timoun, nou gen sel man si wo pou timoun konia, pou timoun, lot ane, ane, an pil lot bagel ka vini, an pil an vilot bagel bot, pou konia, ane a deja pal fini la, se men pou diyo, en den pou dlan chanje, nou gen de kalite pou, pou mwen kap gose nan tou kroyo, sou li chanje, sou pa tre men pou dlan, ou ap pou men konia, ok? ok, sou, tan ko nou kon, tan ko jam tap dinou an, m pa pa, m pa ave pali de podiyo, ankor, paske, si ou moun, petet ou moun ki gen doa fe, ven sou chanje la, ou bien kap gade live la pou premier foa, m gen doa ka ba ou i de map dou, nou van, pa esam, nou ven doa doa, ki sa moun sa ou van, pa esam, nou men nou van bagel natigel, nou van podjou, pa esam, si moun nan, besun fedel, bay bel deye, bel form, kap bon, kap bon, bel deye, ou bel deye, bel form, examplan de van geou la, pa doa, pa esam, nan podjou yo, podjou, examplan de van geou la, sou, sou, nou, podjou, examplan de van geou la, sou bel ou, pa esam, gade, al gade, ansien bel ou, avek nouvo bel ou, apre, gande diferans, sou, pou, podjou pou der, epodjou pou gossi atou, ni de van geou la sou bel ou, al gade, de bien bel ou teye, avek gossel, se debay diferans, ni pou vante, ni pou koule, se sa fey servie avek tout, sou, ou ka, oue, pou pou tou fwa, sou tou fwa bejouen, pou ev, ou ka di, ok, ban, ban, bejouen pou ev, pou m konnès ki bay ou travey, sou, gen api l'mon ki toujou di, ou kwe, e paske yo, se nan telefon nou pale, le, le nou, le nou explike yo, nou vo yo foto, ou dimans nou di, ok, bay, epi moun yo di, wow, epi yo servie avek, pendant an semen, le ou te di, ou kwe, se moun sa o ki tombe api fè moun pou nou, depi son semen ou bien de semen, chak joun nou leve, nou joun nou, moun ap di se, entel ki voyem, entel ki voyem, paske, e, jan podjou travey guys, podjou ap nan la abe, an podjou ap nan la abe, e, nan joun, nan joun yo la, nan joun ka vini yo la, nou gen dat lan, be lou ap bay dat lan, e, live la ap la, pou yon titan, bot, le nou fin, le la abe a fini, map tou koupi, map tou etire live la, men joun apet premye la, nou te wame te fè, le fèt moun an, sou nou ka wè live sa pa lan fò, wim de etirel, paske nou pa gen discount lan fò, si moun al galilap, i kap ansi live la fè, fèt gen moun ki pa apot atensyon de sa, sou ma pe tire li, nan pre pon nou apè, ye, gen moun ka pe kri, nan pre pon nou, nan pre pon nou, tan kou, ma pre di, bam, bam, ban mot poton ti ba es de sa, si moun nan an eti, wap gen a fò, dou sman, podou prince, ak, wap ou kal pwen potou prince douz, ok ap, ye, pod epen mtan de, wi, nou pou kò voye podepen ni ok ap, men pot ou prince se pot ou prince, nou voye apil deja pot ou prince, ye, chipex ale ok ap, chipex ale potipen, nan, goun moun ki di, moun lot anko, se tsa ale sanant dej ou, tou a jo, ou bayou alé pivit, So, tudo isso é bom, tudo isso é bom. Tudo isso é bom. Sim, eu vou fazer isso. Sim, é só fazer isso. Então, desde que eu achar, ou eu achar em Haiti, com certeza, eu vou fazer um produto, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, e tudo bem fácil, muito fácil, porque eu vou fazer uma dificuldade, ou um problema em Haiti. Depois de tudo isso, você Mengú, do mim de Saint-Domingue, eu vou fazer isso. Você pode achar su вспeração. eu pou fazer isso. Agora, todos a gente precisa pensar. Eu vou fazer isso, nós queremos nachenta-se, eu quero falar de thre Catherine, nós podemos gigantesca viver disso, eu quero fazer isso. Até que vamos lá falar em Oronê. Não podemos falar em Chile, porque em Chile há muitos problemas. Não há DHL. Não há DHL. Nós temos que ir ao lado. Nós temos que falar em Espanhol. Eu falo em Espanhol. Quando eu falo em Espanhol, eu falo em Espanhol. Mas desde a novembro, eu falo em Espanhol. Desde que eu falo em Espanhol, eu falo em Espanhol. Nós falamos em Espanhol. A beers assim, nós falamos em Espanhol, vamos logo em Espanhol. Só foco nas vendas. tem algo que se fala em Espanhol. Mas nós falamos em Espanhol, onde nós falamos em Espanhol. Agora, eu falo em Espanyol, parece que não falamos em Espanhol ou em Espanhol. Mes famosos dizemos em Espanhol que noemitava a espanhol ou em Espanhol. UnsSHOIN SODAS遊? Se isso, dilamos em Espanhol e por Interlücklich. Bien, fomos em Espanhol. Nos di unlockamento em Espanhol. Dese de fer a Ti �esaneh para realmente em Espanhol. É por todo, eu falo em Espanhol porque não falamos. não não do você não se prender, mas não é o telefone dela. Se fizer com a gente que confia em Chile, mas se você não vai querendo que se fosse o bom bagueiro, mas, se viram a gente que enquanto não vai, Então vocês podem ver, está aqui, F chopped 3D de Axel, F�맣, o que você teria aqui aqui? Fั่, Fiat Xel ou Fides? Fede Xel ou Fides, Fiat Xel ou Fiat Xel ou Fiat Xc ou Fiat Xel? Fiat faz kalem? Fiat Xel ou 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 Fiat Xel? Fiat Xel ou Fiat Xel ou Fiat Xel ou Fiat Ele? dhl hr ok mcpa de a llechil moutilio que eu creio casa a chile ponte o rastro sôr em se concentrar a venia com o mesmo mesmo Então, se que a gente de um para o dinheiro, como isso, vc vai ter em HL. Então, você vai ter em HL aqui, eu tenho que fizer um para o dinheiro. Então, vamos ter uns por assinamentos de Brasil. Então, vou ter para o dinheiro. Eu vc! Ninguém vai ter em HL aqui, não sabe? Eles têm que fazer isso. Eles têm que fazer isso para aprender, eu tenho que fazer aquilo para aprender. E não agradecer, eu tenho que aprender, eu não quero aprender. Muito obrigado, não agradecer. ok so guys so guys yeah so konyala guys the poor pasty waka ok messi jinette et se atansou a pcheche nou ba ou louis ete se sa ba l'e soma e problem bref bref um guys so a pachete so a pachete dit an prepare paske ton le nou ton le la bea et puis ou achete et puis en wapant kan kontakansom ave nou paske tout mounoun gen telefone nan sou pa gen telefone nan pou ka gen nime ou telefon nan pou ka kontakte nou pou lè nou ouvi si tout fwa ekri nou ou nou pa repond nou ekri nou ou nou pa repond rele nou rele nou paske an 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 atansou a pcheche geel langoukou manji ok al domba ou manji putu no ba ba wap no pain balai ou ko non m очень Então, vocês vão ver o ginete de ginete, né? Você vai fazer lá. Onde está? Hum... Lá. Quando você tem ginete, você vai falar aqui. Você vai falar aqui. Então, pessoal. guys e na preta votar e preto contigo chefe by datlar o conforme ela para basebrilha vai bater no papo tem mãe beba de tudo carítico deening em que focar son mais se rilhar com a �joy letra conner de balai ingatua calite bagai ingatima de chande de atacar é ok pt placa soube explicación sobe explicación belo de cometa me dáneo Quei porque o pessoal tesuná se sentir 그런데. As pessoas que você nos sentirão achando. Mas não precisamos. Assim, não é quase que você não faça ou não kommun. Mas vão que não faça. Tem que se sentir ROGUEAR que eles não fazem. Ou se eles não baixarem, que certam! Não fazятно, assim de novo qualquer coisa não kijken de dialogar muito quando fizerES de movies. Uma coisa que passamos, que não conseguem fechar agora? Ou sempre precisamos Angelou utilios não��es at certaines coisas 담olas? um depilismo passo bagai e ou para o curso ou fweb no game bagai kipofo show kipofo sou sa e se tu fwa ou beza fedevo pitaite meda me obedece que vai la pisele you know pisele poule messiap poule 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 kourai aia negla ponte e li poule entre pou jenri biens ae nou gen bagai sa ki pou fweb biens ae sou bezen bay la 3 tay ou bezen fey ontijan e lash ou bay la pi biens antrepi pa brule ou nou gen bagai sa e sou bezen kebe bala gen bou long fil la vele pouy bien la vele bel sant depi negla pare pi depi depi devon pot la pi git anjouen 60-si bon bal kalot pa nou gen bagai sa pou medam ou tou sou bezen chev ou bezen ti ou konwese gilet ou ou biens bagai e razwa poueti pouchev e poueti e plim nan nan devon ou biens ae ou ou biens ae ou yes ou ben ti fi defo a nan ka foti fi defo a nan ka foti fi defo a nan ka foti ou gen tou ba nou konpou di la ou jes pa se la e ou ou chev san oken doule san oken bagai cha jen bagai guys so mpaka guys nou e gen bagai gen bagai mpaka rete palide tout chey vente ni me wa pen ni me wa pouye ou pase mpaka nou e se koui ma koui mpa prantan pou mban tout detayo paske apil moun kon de produyo sou tout fo pa kon de produyo wapi kri nou wapdi nou mbile plis explikasyon de sa ou biens vle sa mbile sa sou nan bo dat la nan bo dat la ki le bayou ah ok pen li ok nou pen li guys sa se nime ou telefon biznis lan moun sa moun sa moun sa moun sa moun sa di pa konpouan an yen nan samdi la se kriyol ma pali 80 moun sa moun sa moun sa moun Gmail scenario ha 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 no English hoss me any question ok have aho mbawol nou nale quila etger un caun a esse Desejamos que você possa compartilhar e ter uma capacidade de colocar colocar o produto. Se você tiver um produto de produto, evidentemente você tiver um produto real sobre isso, se você tiver um produto de produto, não tiver mais um produto de produto, Ok? Bote wap stil jwen rezilta. Bote wap jwen rezilta. Menev jan. Tout moun a jwen rezilta. Bote wap jwen rezilta. Ok? And then. Sou moun ki stressé. Ou ba bezen servi ave podu yo. Pase y ap marche slow sou. Ou y ap marche fast. Men, 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 men. Den pou stressé. Fodo relax pou servi ave podu yo. En el fodo manje. Sou wap choy pou pwopua. Ou be wap choy pou gossider ou dwe manje. Pase ke yo bezen manje pou ba yo manje. Le m te koni ave se. Ap se vi ave. M te ap se vi ave sa dea. Bote m pat kon manje. Je m manje. Bote yo pou fe m konen ke ou dwe manje. Pase se gossi wap gossider ou. Si l pa jwen manje, li pap gossi. Ok? Sou ou dwe manje. Ou pa dwe stressé. Stress. Pou pa get stress guys. And then. Si kwa di. Ou a. Tankou si. Si ou moun ki pa jen kwa di skwop 3 fwa. Ou men wap skwop 4 fwa pa semen. Sou se stel sa mne gade. Ok? En en ki sa anko. Nge kek baga anko. Ok. Ou pa ka yuz. Flaktan mi an. Ansem avet. E sa pou gossi de ou lan. Ni sa pou gossi. Pase mwen ge moun nou website nan. You achete ni pou vend. Ni pou gossi. Ni pou de ou. Ansem. Ni pou gossi. Si mwen ga yuz. Si mwen di nou sa. Si nashke l ou pa jen rezil sa. Pare. Ni mwen di mwen. Pase. Ni nou sa frizye fwa. Nou pa ka etilize mwen sa. Gossi ktou kon. Avek. Avek. D.E.A. Yes. Ok. U jen o ka servi. Avek. Si a. Si a. K. Si a. Si a. K. K. Celma. Yes. IN. Enfek. Toutang. Ou kaw. Si dara. Mes. Ou pa. Ou pa. Ou pa. Ou pa. Si wu a. Ou pa. Faut. Ou pa. Ou pa. que ele saque a minha vida sem ser massagem e do pador casse ou ban so apres a um não é sapo que tete-se que tete-se que tete-se que tete-se que tete-se que tete ou tombe ou depois de ter se montete a a gente tombe sa sas e vai é para a gente tete a meti tete a campe e no baton que me salas pela plete tete a pete a te tombe ou comete tete muito bem de novo é tudo cotinho é tudo cotinho é porto e novo é tudo cotinho é porto e Por exemplo, a gente vai pagar para o cotelho, a gente vai pagar a sua qualidade, mas se você tem uma ocasião, ela é bem boa para acheter. Porque o cotelho é muito bom para acheter. Ela é muito boa para acheter. E a gente vai pagar a data lá e e a gente vai pagar a cotelho. Não, não vai pagar a data lá. Ok. Ok, ok. Essa é de um meu manager. Agora, se ele está falando, mas um meu servo atenta, embora eu estei conhecimento de coisas, nessa carreira e tal, mesmo como um meu manager, se você vê aí, você tem algumas com respeitações. A gente vai pagar o número de tais, que você vai pagar a trabalha na mesma hora. En weis, você vai pagar o número de tais. Bem, vamos, vamos. Se você vai pagar o número, pelo como é que o Pé, vai falar que você diz que ele fez 5 mil dólares ou 6 mil dólares a uma forma como ele fez, mas com um resultado mesmo a mim. Não parece que ela fez um pouco um acabou de ser do lado em um jogo. Então o que é isso é o produto natural e eu tempo. Eu mesmo temos que ter um tempo, eu tenho que viver pelo Bryder ou Rive. Isso é porque eu não comecei para comer. De quando eu comecei a mangi, então eu digo, ah ah. It's ok, é o que eu já não vou. Mas é o que eu comecei a mangiar... Mas se eu comecei a mangiar... Quando eu comecei a mangiar e ir a panorar as mangiar... Então, você pode comer ou tiver orar todo mundo que tiver... Mas você pode comer ou que é, lhe vai ficar longe... Então você deve ter paciente... Deve ter consciência... Fê a fô. Chade jou, de fô pa jou, jane du fê a, ene wap sezi. Moun yo ki fê de a gays, de ouf avin pigou ke yo. Ok? Baselman, la frontan. Y papa y trabalha en jodhi, en demen, en to a jou? Non. La frontan. Selman, fô do gen pasyen, ene wap sezi. De pou komanse je ne zilta, la pa alin net. Ok? Pa gen fê de a, pa gen fê bader, mê, 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 mê. Baselman, pô gen pasyens. Ok? Pasenman, mou gen pasyens. Pa fan fatiguer, bô du stil fê. Ye gays, bê la sê pasyens. Ou be zun fê kou bel, se ou pou fê kou bel, et pa gen moun k ap fêl pou, se ou pou bê pas, parce se gane tout d'man. Sin di nou san ou pap kwe, se gane tout d'man, mou kwe, nan mou koni a, koni a, koni a, koni a gen pli gen moun, gen pli gen moun. Men an komanseman, sete piz, sete piz ghan moun. Mou pap kwe, mou nan moun ki la. Mou pap kwe, sete piz ghan moun. Mou nan ki gen ou l'aj avancé, A wii? Kom si, ki, 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 achete plus d'man mè nu. Bon nou jokon gen ou mon, ki, i ba m mèm pe roul di s'ah, e di mou an mèm so ghan moun my e wou, mou ghan moun mèm gen se khan, ki mami te rik gen se kan six ans, kha tizan, kwa sag? I re le non, par kon, ki l ou moun ki te bal ni me o nou. I re le no, i di mou an mèm o ghan moun mou nar, we, bât fê bouda moun, para fazer um bom bela e como a memória de ela e ele é ele ele diz o que a pincel rastro-paste baguette poulem que derrubar o dom e de uma e-mail que é um ou para o palo e souco ou con a patrista gay e se que o problema com o sombário nascida ou mesmo servir a café ou mesmo servir a café ou contra o o caso não é que a fua de lela se vê em uma chanje e vai fazer já notou é bel o level porque o vini suito não pode colar a ser viável e para chave video liferi papai to call no bacana e se sou e quer que moa de moa combiê lel palet ou é tudo na duro bel ou barco quando se passasse conyala de fibra foto de um momento vídeo é bom e bom e bom e se tu considera yo se o trabalho de ou dimensão bairro ou conhecimentos a combater uma que são apresivo chacum de pundis a barriga de padrão soniza imagino de mou com a velho com a apelha de cheve de descansar com biança com biança com biança com biança com cacá com cacá com cacá com biança com biança com biança com biança com biança jovens que chanjo parce que chac de cbm chanmoa chanma da capa cheveza de também, mas você acha um produto que você consegue fazer, que si você consegue fazer adiante nele, você consegue fazer uma garganta. Quando você consegue fazer adiante gente, você consegue fazer cada semana e afinal é 71% de vans blanco. Você consegue ver adiante de 50$ e 50$ para todos eles. e ele disse ok, ele faz ombro porque ele não disse que ele CRK eu não gostava mas quando ele dinheiro então, ele ganava esse dinheiro e essa, ele ganava esse dinheiro? ele ganava, você ganava esse dinheiro de dinheiro? pelo menos você ganava? então, você não? a boa cultura que eu ganava? então, EU ganava prata sobre como ele ganava o at alma temiado o atleta e ele ganava ele ganava nada ele ganava, gê, ele ganava tem pessoas que fizeram que a gente foi de guerra como se eu devonar o piba lidia eu cheio pa cabalha ife moun bilhante limeripaste so finalmente lástia lástia fevereira 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 e darm que metem lá e vergonha de arte que fevereira me conhece show a bomba em você né ou nevarei so guys se terro a febre lo sotido em uma dúa for me ou bello que você entende ou pata de novo a fia ou fia ou contento e lo meto tirado ou bien formada la ou bel ou bien lembra ou bien menaix la Então, vocês... Então, vocês... Ok... Reberna... 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 Napa... O 22... 22... 22, mela, sa... Quem está o 22? 2, 23... 11... Lama, se lenta... Lota, lenta... Lota, lenta... Awak teme, lenta, sa... Lota, lenta... 22... Napa, bali... 22... 23... 24... 25 toujours a finir 26 ou 22 23 24 25 26 26 ou 26 ou guys um e E aí galera, So, guys, diyon fami, diyon zanmi sa pou nou. Tampi souple, parce que la bea a pa prete pou tout an. E i ka fini avan le. Parce que dene yaman... I mette 26, guys. I mette 26. Parce que dene yaman nou te fel. Mes anmi, se moui nou moui. E, answit, ou menm kap gade live la. Ah, nou pa te dêvão, mêsi nou. Yeah, ma vini. Ou menm kap gade live la. Sou achete nan men nou. M ka adou sa. Ou menp fê nou kredi sa. Fou di ou nan men bon moun. Depi nou, souwe premye. Nou pa ka fê nou premye joua. Souwe, nou pa ka fê nou premye joua, guys. Se pa nou sel ki achete. Ni nan dezem jou. Se pa nou sel ki achete. Se ke, gan pil moun ki achete. Yon pil. E, se pa nou bagay nou te pari, nou te mette nan brat la. E, pi pou nou tou konen eo. Ente la pa achete tel bagay pou nou vouye la le boule. Non. Se ke nou pou nou pou nan prange brat. Pou nou bagay. Yon fil. E, se sou kompite pou nan chache nou moun nan. Pou nou pa fê e re. Pou nou jwenn dire teman. Sa moun sa te achete pou nou vouye la. Kou ti pas syens, guys. Se pa nou jwenn di a ou achete nan benne si deble. Moun nan vit te rle ou pou kou jen bagay la. Kou man, guys. Yon pa ka fê nou fê nou boite de boite pou mal. Se gaz man kaspiye. Se pa chak boite nou fê nou fê nou mal pote ou. Moun kou kon nou vle gen podye ou bid vouye, guys. Paya se konsame. Lè m achetoun bagay. Pou dem tekst moun nan moun konen e skel gen tan vouye la. And then la map tan, map tan. But, yeah, guys. Nou pa pon kou bou. So just relax. Boun nou fê nou apkis twa kat jw apkis ou ka re lemande. Eske nou vouye ou de. Parce que nou pa pke mbe ou de ou. Parce que. Boun nou pa ka fê de toa ou de nan pou te rinde pou nou tou ne fê de toa ou ankon. Fou nou fê nou kon sité en de l demen nou ka a fê lour. Nou ka fê lour. Ok. Parce, guys. Imajoun, na fê. Se sa kode et avan nou. Na fê business la. Nou gen lo bagay pou nijer. Se pa sel, se pa sel business la. Kou kon wane? Nou gen lo aktivite pa nou pou njer. So fokou ka kou kon konn. lá pôr no sita lá pôr no de 3-4 joão pôr vô el ali e papá para a dança e papá lendo me não barbou me não barbou me confesa bode gays macon se chapman que lá que vlê achete um sou apachete na nana bea por exemplo ou é que não bota lá na depi 21 mas é de vender vender na pouvi vender a finir 26 so s'il vous plaît make show power de paula paten seler cohabdi ok 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 So guys, please, pôrn patience pou nou. Ôde, sou a pôde, jomita Abdullah, mounou e kite fempedina samadzia. Gitan mek chou, sou kapase, pran ode, gitan ode, paske ou pa pôrieté. Express shipping, oui, nou fê ou pé pou express shipping nou. Express shipping nou, yo pé. Tout moun pé, yo jen Florida, ou jen ou denou dev, joule nou fin vou el, and then lò state yo, ou jen inou 3 jou. Selman nou fô pé e vou shipping, ok, tout moun, pi fô moun ki ache deja ou deja kon kwe shipping nou. So yes guys, Florida ou jen ou denou de jou, and then lò state yo, ou ju. Ou pa lè, ou pa lè, yon gène ko anjou ni anjou e. Oui, moun, gen moun ki Florida ki gèlem nan anjou. Sa c'est UPS, la vô y nan UPS. Nah, wa moun douan lai, please, quiet, please maman. Sa chou, an, anglè an mwè, ou pa palè kyorol, sa chas sou si, mbade. Ou cha cha sou si, mkonè ou e, n tou pesso en anglè. Il dit anglè an, mwen y mbakone no. Anam, 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 si mbakone bot. Okay, ooh, moun sa i te parle anglè. Oh, en anglè it a parle? Né, non, hou paye ti di moun aril anglè chéri. Oh, anglè yé le? o que? não, isso é meu pai não, é o que é meu pai é meu pai, se é meu pai se é meu pai, se é meu pai você não vai ter tudo e meu pai meu pai, meu pai então tem um problema, eu tenho um sistema eu tenho um problema eu tenho um problema não tem um problema não tem um problema mas não tem um galera e nós dizemos assim porque eu falei a gente, eu estou fazendo isso até agora até agora eu te disse de você fazer isso você escolher tudo você escolher tudo você escolher tudo o outro hoje, nós falamos eu tenho que achar mas Mas... Nós já existe um dia a gente na oração. Nós precisamos fazer cinco dias, pessoal. Cinco dias para a pós-teis. E, por favor... Resiliente... Resiliente! Vamos buscar aí! Vamos buscar aí! Vamos buscar aí! Vamos fazer tudo? Resiliente, resilient... Resiliente, Daniel... Checker nós aqui. Vamos lá, vamos lá. Resiliente, Daniel... Vamos fazer isso aí. Vou fazer isso aqui. Não! Vamos ter tudo. Não me fazer isso. da me xe Gal spirou que vai dormir lá fora essa Rom Kids Aquorted a Ye que pode usar as Mas vamos K су Jin Aí We have got God Tom So My God Devo Diop Círco Porque quando você disse que você estava indo, não era que você estava indo. Você não sabe se sentir bem ali. Se você não sabe se compartilhar. Você também faz mais promosos para você. Você faz mais mais promosos para você mesmo. Você vai se descer. Você vai se descer. Sim. 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 Não, 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 não. Yeah, so Crystal Dal region resilience direitaria como o que você pode ver o que você pode ver Então, Crystal Dal Igor Adriana, vamos filmar sobre isso e isso Mas vamos filmar Você vai ver a você com você que a gente vai servir Vamos você ir, vamos fazer Vamos fazer bom Se você fazer o que vocês vão vir Ok, pessoal Para continuar Ai E... O que eles vêm lá? Que tem vinho quando quem está passando na live lá? É muito especial. Na pós-ção. Na pós-hã, na pós-hã. Black Friday, SEL. Para dar um dia, não vai. Então é um dia, porque você vai? Não vai? Para dar um dia para fazer uma boa forma. Vai dar um dia a boa forma. Ou para outra. O que você vai? É elevação, gente. Retiret-se para nós. Ou para o заяв 그래서 da... galera que te conti de plop plop tida capo su page business na epu apre danza com belcom a ser diferente map e ok evi suta for no gepro de kipu for grossi swap so Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. é chargé e é só não é bastante tema papá é levante a demorada e motivou de a o mesmo eu tenho um um o que o que é Mais que a gente não vai mais de like! Ok! Ówê? O que você quer você se vê? Vamos, se você não pode ver. Eu, e alguém pode ver? Espero que você não faça isso e não bogeu. Pode ver. Você pode ver. Você pode ver um comentário ou não? Não, não pode ver. Nós não pode ver. Você pode ver um comentário ou não? Você pode ver o mesmo? Sem ver um comentário ou não. e pôr sojrên, mas e se consamte e. Mwem sou moun lema bo, se sistem ou konsa. Lema bo e fem go nan tou kon. Koupan? Lema, un tabsevi ave se pa po de de anon, un tabsevi ave po de wout tou kon. Li fem vinho go. But vetman te got an go. En den ki pa manje san jrn bagay sa yo. But le nou nan li guys lê ve yuiter pôr nou pa da manje go manje. Se nap manje go manje, vet nou a go. Ok? M just zin ou sa. Pôr nou pa manje go manje apre yuiter E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. finir vendredi 26 black friday sel no tifel poufete a 11 a 11 a 10 sois no tifel poufete aqui novo moun ak rodino ou enštrenero e sapre blezi a obtenen saton a pilnouvo moun achete la fe blezii mo koujouel nou koujouel kritik guys non selmeni down koujouel koujouel pounou makysa renou makysa ok yeah nou koujouel kritik guys bonkla eu fe satoun on le bag anko wos guys podio le ovini yo vo reprodio pou mwen normal Se não o covete, você recebe de bebê e comer. Nestaciência, nós não temos o covete o covete de bebê. Para quem acha que nós olha o covete de bebê, Nós vamos fazer uma boa coisa. Você nos vai dar um covete sem. Mas você fez frio ver quando o paciente. Nós vamos fazer o vídeo, nós vamos fazer um covete de bebê. Nós vamos fazer um covete de bebê e a fazer um covete. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Como você sabe, a carta tinha que ter fora de casa... Não, não a ideia, é não... Não. Não, a ideia de acessar... Você quer que você tenha pensado, não tem que acharei. Ata achar dois, três, a gente achar outra de quatro. Porque você achar uma quantidade, não tem que achar, uma quantidade dele. Seja alguém achar com três, quatro, cinco... Sim, não tem galera. Se você estiver perdendo de um telefone, não tem que gehen. Ok... O que não acontece... Não esquece dele no canal! Adiós! tens mil e mais50! Tchau! Não deixa a IFAKER!!! Para eles nesses 500 NASS 된 рублей! isso tudo isso tudo isso tudo bom que de lá baby baby tete mas baby baby tete es que Minha favorita conhecia?! For�가 �vern para vender... Agora estamos deixando pela senha de felicidade... Ok, você coloca aqui em Tx N proha como se wreckaル e o quê. Sim, é‣ Aqui você coloca aqui uma coisa saudável Por favor, dizem que o senhor cante antes... no live-sanguimov e coli passe ok de wap dh de wap dh ovoi dh ovoi na boi e si tu no moça a bien la becais a bien sel a bien discapitulado 22 23 24 25 26 si tu for pa profite achete o dia 26 apos e pm vende sel rame a comencei rame a comencei vendê a iner in etapa in etapa em so desi toutfoi seoun bon le pouca produyon ma conseille chakoun kila se toufou blei achete se domingroi se doming tre facile se toutfou moun ou vle achete produyon conseye ou conseye ou entre en contaca venha entre em conta casa ma venha e piton daquela ou propósito pola na variante que é a gente que é nativa na sony e sou macobre 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 não perdi-túrn baco fã Um, um, Willda, hi guys, não fê liwezão, não fê liwezão, não fê liwezão, não fê liwezão, não fê baga yowale, não chip yowou, ekoate, ou liwezão, e, oh, liwezão, se ekoate, liwezão, liwezão, se chip la, e, e, não, pa ou kotoe, não pa kavo yowale, whatever, se sel sou, an balanmea, an balanmea, não pa kabae, so apresa, pa ou kotoe, an balanmea, não pa kavo yowou, so guys, um, apresa, sel mou apresa, pou chip yowale, pou kome chip yowale, apresa, sou apaste ou achte, e, tref asil, tref asil, apresa, chita, tem bodiou, um, bref, ok, mkwes, mkwes, mkwes sa te vweman epotan, pou mte passe, pou mte dinou, guys, mkwes sa te vweman epotan, pou mte passe, pou mte dinou sa, parele nou avan dat la, pou l'conne, an boko kontouye, an boko gen pou li ou guys, an boko gen pou li, kombien api nan sel, an boko bay kombien, api nan se menne nan balan, api nan api, mes sess anoun djou, api gen rabbi, api gen rabbi, repare, pou pame, pou pame, pou pame, pou pame, pou pame, pase sou ratel, ceden e bo sel, nou kap sou web, apresa, an e afini, an e afini, e, son, question de cadeau, tan gade, desam napantre la, ou kwa chete pou djou, a fo bel, ou tan janvi a balay, ou men pou mou nou kaste, nou fel kado, ouye, ou kade boy mou nou kado, bot, e, nou, 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 chego cpc bagaio no game by sa o cais jete no menino madalha e não matou nem nunca que servei a reposição de já se vantou bom cálida considero de sonho de lágras não servei a reposição para sopar jambes aqui já foi mouyê tudo em volta de sonho que se vantou vou ver fernir e ouvre Fé de e a, focus na vôtla avant, parce que se a mou de fé avant tout, fô m dê focus na vôtla avant, e eu koné vôtla de go, bote m dalê na de e a, so a tout ça, de e m go, bote, le vôtla de son net, 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 se lê, sa mou de mou de forma, ok? E se fait, mou focus na vôtla, y tolse mou focus na vôtla, lê mou mbaka, jwem toune back nan wét gen, wém pou m gen wét, pou m bagay, so se sa fê vôtla pou kon plak plak. Eu vou te dar um dia que vocês vão te dar um dia. Então, vamos começar a fazer a bagaio de 200 votos lá. Isso vai ser uma forma, vai ter uma forma para cá, ok? 200 votos lá. Como você disse a minha bagaio lá? Vamos ter a resposta para mim? Ok, ok, ok. Sim, isso pode ser feito para todos os corposos, ou não pode ser feito para todos os corposos. Cada dia jogou em volta, ok, guys? Isso pode ser feito, não pode ser feito. Isso pode ser feito. Você pode falar que isso pode ser feito para todos os corposos? Não, isso pode ser feito. Então, vamos falar a minha bagaio de 100 votos lá. Você pode ser feito feito para fazer a minha bagaio de 200 votos. Eu sou para fazer a minha bagaio de 200 votos lá, ok? Você pode ser feito feito, eu vou ser feito feito. Então, você pode ser feito feito. E, você conhece? Obrigado, Brasiliano, ok. O Canadá é o Canadá. Ou você precisa de Bouddha? A lésir, nós vamos para Bouddha. Bom, não. Bouddha a parte. De exemplo, alguns times que você gostou de fazer, você não sabe se ter que fazer. As pessoas de prova que, me falo que você vai fazer assim, eu sempre digo que essa 2 semanas, você vai começar a fazer isso. Porque, eu sempre vou começar a fazer isso. Você pode passar também, eu acho que essa coisa, porque você vai passar a fazer isso. Você vai passar. Você vai falar. Nós sempre dizemos que, vamos passar. Então, quando você vai passar, você vai começar a fazer isso. Travay mwen, i komanse serem De semen, ou pashkou konn jambal Chak konn moun diferent Basta sou gen kodi Ou pap komanse o rezultat nan de semen Eu pem konnese non 20-21 Jou, bot wapu jen rezultat Kand men, ok? I jes pap men Jambé moun yo, ok? Pase gen moun ki gen fast metabolism Kosa gen moun ki gen slow metabolism Komn dou sa tou, mwen mwen Kwe metabolizem, se m te ki fast Metabolizem den, mita k datan vô goko So, chak konn moun diferent Ok? Ok, apre de sa Apre de sa, gaj Ni sa pou vant lan Depou brel Depou metel nan vantou, ou sa tou transformasyon Bon, yes so an m komanse l, gaj So an mwen to ou go, so an m komanse l So an mwen komanse So kou m mle ve jodhia On go chanjman So kou m satim léger Se kou sa pou zi vat lan fô Depou brel li, te kou soti ou bagat machin nan vantou Ou sa tou transformasyon, gaj Apre sa, sa pou vant, sa pou gossi a Depou, depou a fer li, manje gitan pa kakem bo Fou man, la fou manje La fou manje Par exemple la, bel ou, bel ou Bel ou, bel ou son problème Bel ou son problème Bel ou son problème Bel ou son problème Gaj, mwen m gere ko lo e la pale setan de mwen 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 lwen, mwen lwen nan lout pei Pase, jodhia wè la Konyan la, i konyan dousee vantlan I konyan lout se vantlan I konyan vantlan la Guys Apati de 3 joun, 4 joun Konyan vantlan Lof se vantlan I dimilie nan apeti Ou, i fo paka manje mwen jang Ou paka manje mas também tem muito sama blcal sabe vs mais vou tudo uma como ela lhe para que bebo de coisa é de cheio ali no bala oma vinto homem ombi se mette letilha de meza me tudo na glas ok lema 20 piti mavi piti li tony novosia guys tony tony novosia não junei na 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 da belgita supo a repa 4 repa legal e tudo na glas não vota mavi corpó O ezeanmin, o bevei mbarram não, em parém,parem bai-se, a7m gausi papouli, vente papouli, tudo bagaí la sonho problema, guys. A 7 azeanminu, se mte ap manje, mme dada gata, mme dada gata baye, mme pare de manje, mme dada gata piguó se mte ap manje, mme bave de manje, mme bave, mme bevevote lade sonnet. so, nesse quão sa so, nesse quão sa v нам vò apetite ou vò apetite vò manje vò manje vò manje vò manje vò manje e m'am vò temanje so,رو gan sa konye ala aam non,nou qualitesi produit nou gen nou gen pil produit jidet jidi nou gen pil produit nou gen pil produit se rele pou rele se sa fe nou pavi na veg produi pou nou fe introduccion ankor pou nou me papale bot mais sou rele sou rele vitamina consumer e botão tá e se pra lá bagai fê pôl bel bagai nougue sa profe pou pou fô gonti couler a plis e pica piti et tach tapé poabel epilogue sa paisa souvra que bemem coulo gain nem coulo gain a la cabemem coulo gain a bolapiti et achta pervim pifé nougue sa fuma piti la piti éma pizip nougue sa poupou bouchou pifé pou bouchou rose la poupou bouchou rose nougue sa ou encore 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 ou bien sa pou fome pou bifom bel sensacion nougue sa tou soubezoué se contakte nou mande nou ou bien sa pou fome si fome nan beze bon filin fome na pa chou la fe fome vinsou sa fel vouye bien normal si bon gars son qui chou ou pa chou se ou ma veille si bien fome ki besou si le baila pa esanp si baila la lame la mêla servile le gaso ap entre les gaso ap entre ou santi la plantée a ver se conhece a uma doutora chéria a papel a vincelada sec sou se consame sou cibela process ou beijo com o tijão lega sua aponte e pipa formal no game essa l'aponte e l'aponte e doucement no game balec consile for show com cilaproco ou douce se garçom a sou se poutechar grega febella douce messi e tou nunca vai que pou for vim pib zil e ninguém vai que pou febella vinti grossi no game bale vai que pou for vim a que for show su, so, não charei lote bagalha, não geni baye sabendo que pou y ir e plim nan cor, e like, you know, ki pap boulou, ki pap bom marc, son ti poured li, ou dis peso sel, nan bagalha, apre so, pwendo anton, anton on 2, 3, 5 minutos, e pi ou si el arhenity ta ou lmouye, para so, vati y ir plim an baye sel ou ou passe, apre sa, ou fin passe, ou passe, a so, kite pou y on dito a mini, a wongso, ou mouy ou si ta wel, apre so, dis peso ou kongsa, tout plim ale, nem já apetou a iti e plime de ron. So, men plime na pye ou tout kote plime ou vle iti e ou. Ok, bon. Apre de sa, guys. M'apre de dilanko. Nouveau e, Nouveau e Saint-Domingue Ales. A iti, Nouveau e Ales. Chili, depe wap achete, Napdou pwil, Komi e DHL ap chanje nou. Ou ka achete, par exemple, Nouveau e Chile, Kapten nou la, poule nou ouvi pou yo achete. Moun yo di ou pa kye, se Brazil ta ou bezwen, yo e efe podu a fe, yo remen reziltan, e pi yo vle servi avek audio. De pou chil ou ble achete, Napdou kombien la cha joun, e pi napwoye pou ou. San problem. Nepot kote ou ye, Nepot kote ou yo vle achete, napwoye, sel sa, ekri nou sou ne yon telefon business lan. 305, 303, 1337. Rabbe a komanse, lendi, kap 22, guys, a inen apremidi. La fini, vendredi, a 11, herdi soar, kap 26. So, nou pou kwa gen pri, kombien, kombien na peti e sou podu yo, nou pou kwa brin a sa, avan ke nou ouvri, napwoye na vel pou. Nou gen wap pa se live, bot, lor rele nou, wap di nou, wap napdou, me ki jen la pase. Men suive nou su Instagram, pete, su website, su website la, de pou avbe su website la, wap gen nou, men su tou fwa, wap akale su website la, tanko Haiti ou lot kote, wap akale su website la, se pi bon, pi bon baga la, se rele nou, rele nou, gen ekri nou. So, si ou falo nou, nan website la, mwete e-mail ou, napwoye dou, kombien la ben api, ok? Enden pou ka premeer moun tou, ki achte nou, nan api an. So, tout moun ki, mette e-mail ou nan website la, nan voye dou, kombien la ben api, pou, ni moun tek syo tou, moun nou gen, moun gen, wap akale, nan voye, tout informasyon, enden ou moun, moun, premeer moun ki achte. Yeah, pa exemple la, tanko moun nan kapdi, ou besen kase vant, vin jen nou, vant wap kase, a lez ticheri. E, so, si tout fo, bejen gosi, vini wap kon bel gose, si tout fo, vle kase, ou besen pedi, tout, gose nan tout kow, wap jen nou, bagay kap, kase vant la, pi wap pedi, gose nan tout kow, si tout fo, to wap go. Ape sa, red bon che, gan pil nou vou bagay, ki gen pou vini, kat vini, nou gan pil nou vou bagay, chakon nan vini, nan vina, an paket lop bagay go men. So, ki vweman interesan, sakab bon pou yo, se pou na vini. Komese yo avan gase, bot sonje, podi yo pa gen ou ken efet, yo pa fo ken efet sou ou, se podi natirel, 100% natirel, ou kontre kap clean system ou, kap edew, gen de seri bagay ou konen ou te malade, ou gen ou panse ou bagay lap e do, avek des seri malade. E, 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 epi tis gan, di bagay ou ken efet, ou kontre lap e do, lap e do, so, ou pa go se der mwen bezwen, ales, depi, depi, depou bezwen de hen, se la vin lakaye, vin lakaye, machan de hen yo, machan, machan vatsho, machan, yonon tout bagay net, epi nou gen bagay pou yo. So guys, e, nou pralale, mwen kwen mesaj nan passe, nou te djou, nou, nou fe a fil moun konen de, ki sa napgen en, e, ki le rabé a, sa te pe importan se fe moun nou konen, napgen ou rabé, le vendé. Non, Felicia sa, I don't know. Oh my God, Felicia, like, wow, she non spe kriol. Anbe, ou moun la traduit poli nou, pas se pi po moun, nge la se moun, ki pa le kriol yoye, so, hum, joun zi, pui text moun, e, bom mette ni me wo, e, chintel, geni me wo, 3 o 5, 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 you can text us, call, call, call or text, ideon, so, chintel, ok guys, hum, so, nou pa, nou pa, nou pa, nou pa, kiter sa guys, nge al gen do mi, nan pou e, ekri nou, pou tout sobe je konen, text nou pou sobe je konen, rele nou pou sobe je konen, epi guys, nan pou e tan kontak, konen ap gen ou rabè, le sak te pi yon kontan, rabè, 22, lendi, ka 22 mwa sa, epi la fini, 26 a, 11 di soa, yon di lot, vin kwa po di pola, la kanyon, sete yon plezi guys, pas yon bon soare, epi rete pou sa kap vini yon, sou chanel yon, videyo, pren, vlog, challenge, tout bagay net, kontine pataje, suive nou sou instagram business la, BFD Nature Brand, epi sou instagram pa nou, Samien Bikou, epi guys, pou nou konekte ansam, ok guys, I love you guys, passe bon nou, nou e mou, napè, on lot fwa anko, bye, 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 bye,